Tem um cara que é bacana, que está na eleição Disse que se ele ganhar vai ajudar a população Disse que ajuda a mim, também ajuda a você Eu vou trabalhar pra ele, eu vou lá no seu cometer Eu vou lá no seu cometer, eu vou lá no seu cometer Disse que vai pôr asfalto, pra ajudar essa cidade Vai melhorar nosso povo e o melhor da sociedade Disse que ajuda a mim, também ajuda a você Eu vou trabalhar pra ele, eu vou lá no seu cometer Eu vou lá no seu cometer, eu vou lá no seu cometer Eu vou entregar papel, eu vou lá no seu cometer Eu vou dar voto pra ele, eu vou lá no seu cometer Eu vou lá no seu cometer, eu vou lá no seu cometer Eu vou lá no seu cometer, eu vou lá no seu cometer